A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos estudar agora a lição de número 5, onde vamos estudar sobre recursos audiovisuais e técnicas para o ensino. Quando nós falamos de recursos audiovisuais, nós estamos falando, como o próprio nome já está dizendo, recursos auditivos e visuais que sejam utilizados no ensino. A ideia é trazer alguma coisa que possa oferecer uma motivação e um subsídio para o aluno no que diz respeito à exploração dos sentidos. Porque os estudos modernos dizem que quanto mais sentidos estiverem envolvidos no aprendizado, maior será esse aprendizado. Porque quanto mais sentidos estiverem sendo utilizados, maior é a capacidade desse aluno de entender as coisas. Uma coisa é quando eu digo maçã e o aluno só ouviu maçã. Outra coisa é quando eu digo maçã e mostro a gravura de uma maçã. Aí o aluno teve o auditivo e o visual. Outra coisa é quando eu entrego uma maçã na mão do aluno, que ele tem o visual, o auditivo e o tátil. Ele está com a maçã na mão. E se eu deixo ele cheirar a maçã e morder e sentir o sabor, os 5 sentidos foram aí observados, utilizados, e nós vamos ter uma aprendizagem muito mais completa. Ele tem um sentido exato do que é maçã, porque ouviu o som da palavra, viu a maçã, tocou, cheirou, comeu, sentiu. E aí ele já sabe tudo muito mais completo a respeito de maçã do que se apenas eu falasse a palavra. Essa é a ideia quando utilizamos recursos audiovisuais. Quanto mais despertar a aprendizagem através do maior uso possível dos sentidos. Uma pesquisa diz como é que nós aprendemos com relação ao uso dos sentidos. E ela diz que nós aprendemos, 83% do que aprendemos é através da visão, 11% é através da audição, 3,5% através do olfato, 1,5% pelo tato e 1% pelo paladar. Claro que inclusive isso aqui é em níveis globais, porque isso também difere de pessoa para pessoa e de idade para idade. Há pessoas que são mais auditivas, elas têm mais facilidade de aprender quando estão ouvindo. E às vezes o professor até chama a atenção, aluno, olha para mim. E mais é porque aquele aluno é mais auditivo. Ouvir para ele é muito importante e ele aprende com muita facilidade apenas ouvindo. Já há o outro aluno que é mais visual. Ele precisa estar de olho no professor e ele precisa estar acompanhando tudo. E para esse aluno é muito importante, é mais importante ainda, os recursos, é que o professor use recursos audiovisuais. Mas há também o aluno que é mais sinestésico. Ele precisa fazer alguma coisa para aprender e o professor precisa, então, trazer alguma experiência, alguma atividade para que ele possa aprender. Tudo isso é algo que diz respeito ao nosso volume de aprendizado. Quanto mais eu tiver de exploração dos sentidos do aluno, mais ele vai aprender. A pesquisa também diz que nós aprendemos e nos lembramos de 10% do que lemos, de 20% do que ouvimos, 30% daquilo que vemos, e 50% do que vemos e executamos, 70% do que ouvimos e logo abordamos, e 90% do que ouvimos e logo realizamos. Percebe como é importante a questão das atividades e a questão visual? Porque quanto mais vemos, mais temos capacidade de reter. E quanto mais realizamos, maior capacidade de reter nós temos. Por isso é que nesta lição nós vamos aprender sobre recursos audiovisuais para que possamos aumentar o que o aluno consegue reter porque ele está vendo, e técnicas de ensino que vão promover atividades a fim de que nós possamos aumentar a retenção do aluno no que diz respeito àquilo que ele viu ou ouviu e realizou em sala de aula. Por isso é muito importante que nós tenhamos sempre o cuidado dessas questões. Nós já falamos lá em lições anteriores sobre a questão do uso do método expositivo e que o professor sempre vai precisar ter uma exposição em sala de aula, seja para fazer a introdução do assunto, seja para apresentar as técnicas que vão ser empregadas, seja para fazer uma conclusão. É claro que sempre o professor estará apresentando uma forma de exposição do assunto. Mas quando o professor não utiliza recursos visuais ou auditivos, ou quando ele não utiliza técnicas de ensino, ele está perdendo a oportunidade de explorar os sentidos dos seus alunos e de aumentar a retenção daquilo que ele está aprendendo. Logo, é muitíssimo importante que nós utilizemos todos esses recursos. Nós vamos olhar agora alguns recursos visuais, alguns recursos, inclusive, que são simples e fáceis de usar e que podem, inclusive, ser confeccionados pelos professores e por aqueles que vão ensinar. É claro que hoje nós temos à nossa disposição a tecnologia e aqui nessa aula, por exemplo, nós estamos utilizando, estamos gravando, estamos apresentando aqui o recurso visual, usando slides para apresentar essa visualização e isso tudo é tecnologia que estamos utilizando. O professor poderia também estar elaborando slides com o computador e projetando isso ou usando a televisão ou usando um projetor para apresentar isso para a sala de aula. E, com certeza, seria maravilhoso. O professor poderia ter em sala de aula um computador, um projetor ou uma televisão ou ele poderia trazer para a sala de aula um outro, um vídeo, ou ir utilizando o computador e ligar na TV e passar esse vídeo ou utilizando um aparelho de DVD para visualizar isso. Aí, onde você está assistindo essa aula, certamente ou está utilizando um DVD para ver na televisão a imagem ou está utilizando um computador, talvez projetando através de um projetor, com um projetor multimídia, uma caixa de som ou alguma coisa desse tipo. Isso mostra que esses recursos são muito bons e não só podem, como devem ser utilizados por todos os professores. Mas, nós sabemos que nem toda sala de escola dominical vai ter notebook, projetor, televisão, aparelho de DVD. Nem todos, em todos os lugares, terão acesso a esses recursos tecnológicos que, com certeza, são muito bons e devem ser utilizados para o ensino também. Então, os recursos visuais que nós vamos ver agora são recursos simples, já há muitos anos utilizados por professores que continuam sendo válidos até hoje porque são simples, baratos, podem ser confeccionados pelos próprios professores e utilizados para melhorar a apresentação da sua aula com a utilização desses recursos. Vamos observar, então, aqui o primeiro desses recursos que é o álbum seriado. Do que se trata o álbum seriado? Pelo que o próprio nome já diz, é um álbum feito de folhas de papel ou cartolina preso em alguma coisa que você possa utilizar como se fosse uma repetição de quadros diferentes para apresentar a sua aula. em cada folha do álbum há um cenário diferente ou uma apresentação diferente que você pode estar utilizando inclusive, usando o próprio álbum seriado para manusear figuras. Aqui, como é que você vai preparar um álbum desse? uma folha daquela de flip chart ou cartolina branca vai montar uma base aqui de cartão, cartolina revestir, prender essas folhas e em cada uma dessas folhas você vai preparar o seu cenário ou aquilo que você vai utilizar à medida que vai apresentando aqui essa aula vai virando a folha e um novo cenário vai aparecendo e aí você vai expondo contando a sua história apresentando aquilo que é o que está sendo exposto no álbum seriado. tanto você pode utilizar para classes de crianças contando histórias apresentando coisas desse tipo como pode utilizar também a classe de adolescentes, de adultos em cada folha dessa apresentando gráficos mapas, figuras coisas que você vai apresentar em sequência em uma aula que você elaborou. como disse, é um recurso simples barato, fácil de fazer e que pode ser reutilizado pode ser guardado para novas apresentações futuras e tanto você pode fazer ele com um cartão simples para prender no cavalete se você possui aquele cavalete de madeira você pode prender o álbum no cavalete ou pode fazer dessa forma como está aqui para apresentar em cima da própria mesa o cartão foi feito de forma a formar como se fosse um suporte atrás e na própria mesa alguns também fazem como aquele quadro de fotografia com um suporte atrás que pode ser móvel e põe ele atrás para sustentar o álbum e apresenta em cima da própria mesa mesmo e é bem simples bem fácil de utilizar outro recurso simples e muito barato fácil de se fazer também é o mural de recados tanto ele pode funcionar como um mural de recados como um mural livre a ideia é você pode fazer esse mural de isopor de folha de papel deixa o mural bonitinho uma maneira de utilizar seria para o professor deixar ali os seus próprios recados ou apresentar ali para os alunos ver o que o professor está querendo comunicar-se com eles ou pode incentivar os alunos a produzir os seus próprios recados cada aluno faz uma uma frase ou constrói algum pensamento em cima da aula e depois vão colocar ali nos recados ele pode ser feito dessa forma com o isopor coberto e os recados presos por uma taxinha ou um alfinete ou ele pode ser feito dessa forma como um varal e aí ponho as cordinhas o o pegador e aí os recados ficam lá presos em cada pegador é um visual simples fácil de de se montar pode até aproveitar um quadro velho alguma coisa que você já tenha e cobrir ponho as as cordinhas e os os pegadores e ali os recados são são apresentados é é algo muito interessante para se usar principalmente quando você tem informações para trabalhar com os alunos ou quer que os alunos produzam alguma coisa que fique lá em exposição ou que seja utilizado para uma apresentação o interessante disso tudo é que precisamos lembrar que todo recurso audiovisual ele só é interessante se utilizado como ferramenta para a aula a aula não é o recurso o recurso é uma ferramenta para a aula quem vai dar a aula é o professor professor é quem vai organizar as informações é quem vai pensar como distribuir esse assunto agora ele pode usar uma técnica daqui a pouco estaremos vendo várias técnicas que podem ser utilizadas através dessa técnica trabalhar o tema com os alunos e cada um produzir o seu recadinho e depois fixar esse recadinho ou figuras desenhos que os alunos façam aqui no mural e aí depois usar tudo isso para a conclusão do assunto apresentando quais as conclusões que os alunos chegaram e como é que nós podemos finalizar aquele assunto precisa ser visto como um recurso para a aula outro recurso muito utilizado e muito simples fácil de se fazer é o flanelógrafo pelo que o próprio nome já está dizendo ele é feito utilizando a flanela e para que a flanela porque é fácil depois você usar figuras com alguma uma lixa um velcro que possa estar aumentando a área de atrito e essa figura possa estar fixada lá na flanela então pode ser feito de isopor de cartão cobre com uma flanela dá uma carinha bonitinha a ele e depois você pode aplicar as figuras no próprio flanelógrafo contando sua história como aqui por exemplo aqui o flanelógrafo as figuras estão aqui os personagens bíblicos que foram utilizados na história e à medida que o professor vai contando a história ele vai simplesmente fixando o personagem dentro do cenário que ele montou no seu flanelógrafo principalmente para crianças é um recurso muito importante porque lembre que contar histórias para crianças não é simplesmente falar sobre a história de um personagem mas é também e principalmente captar a atenção das crianças e saber conduzir essa atenção até o final da história para que você possa prender a atenção de crianças é muitíssimo importante que coisas novas sejam apresentadas em momentos repetidos dentro da história porque isso vai fazer renovar a atenção da criança nessa história o flanelógrafo vai ter muita utilidade nesse momento de estar contando a sua história e apresentando os personagens o visual o cenário que você vai montando na flanela depois é só tirar tudo ele solta da flanela guarda alguns às vezes fazem um flanelógrafo maior em um cartão que depois você dobra e guarda lá então é um recurso bem simples guarda todas as figurinhas dentro de uma pasta de um plástico e fica tudo resolvido barato fácil de fazer e que pode ser utilizado com certeza um outro recurso utilizado e aí agora principalmente quando a gente tem vários temas a serem apresentados ou vários tópicos a serem apresentados dentro daquele tema é o quadro de pregas o próprio nome já está dizendo ele é feito de pregas você pode ter um quadro atrás que pode utilizar um quadro velho ou revestir com um papel bonito ou de isopor ou de cartão e no meio do quadro você põe essa parte de cartolina com pregas é só dobrar a cartolina formando assim as pregas de maneira que você vai fazer as tiras que são como um cartaz em formato de tira e vai encaixando as tiras aqui nas pregas e à medida que você vai apresentando o tema vai encaixando a tira com o tema que você está trabalhando naquele momento é muito melhor às vezes do que utilizar o quadro branco tem muitos professores gostam de utilizar o quadro e vão dando aula e apresentando os tópicos no quadro só que aí você primeiro tem o tempo de escrever você perde tempo para escrever os tópicos enquanto você está escrevendo está dando as costas para a turma isso não é muito interessante depende também da letra do professor que às vezes pode ser que a letra não ajude e então o quadro de pregas resolve essa questão porque você prepara com antecedência os tópicos que você vai trabalhar pode fazer no computador com as letras bonitinho para não ficar uma coisa mais desorganizado como foi o caso aqui que foi feito e à medida que vai apresentando os tópicos é só ir encaixando a tira nas pregas e vai trabalhando os tópicos aí fica muito mais bonito do que escrever num quadro os tópicos que depende da sua letra e vai perder tempo e essa coisa toda outro importante e fácil de se fazer é o cartaz cartaz ele deve ser utilizado quando a gente quer apresentar um tema específico para o aluno é muito usado por exemplo quando a gente tem um hino que quer trabalhar com os alunos ou quando a gente quer apresentar uma mensagem ou um versículo para os alunos decorarem então prepara o cartaz o ideal é que esse cartaz seja colorido com figuras porque principalmente quando se trata de crianças eles precisam ter esse apelo visual para chamar a sua atenção e o cartaz deve ser bem elaborado com frases curtas não pode ser um texto longo e apenas bem distribuído no cartaz com cores com figuras com poucas palavras de maneira que ele sirva exatamente para o que ele se propõe a ideia de que o aluno possa bater o olho no cartaz e rapidamente ler o que está ali se é um texto longo já é melhor imprimir e entregar na mão de cada aluno uma cópia porque com certeza no cartaz não vai funcionar feito a mão ou pode ser feito também as letras feitas no computador cortado e colado no cartaz pode recortar figuras de revista e utilizar ali duas cores diferentes de cartolina para fazer o contraste então tudo isso depende da criatividade e do uso que se quer dar mas é um recurso simples fácil de fazer e que pode ser muito bem utilizado outro recurso no Brasil tem sido pouco utilizado mas os Estados Unidos há muito tempo que usa muito esse recurso e ele é muito interessante é o lapbook lapbook seria livro de colo que na verdade a ideia do lapbook é ele ser uma coleção de mini livros ou de de mini trabalhos visuais exatamente para que o aluno possa montar o seu próprio lapbook ele não é uma coisa grande para ser exposto é uma coisa para ser trabalhada individualmente por cada aluno e cada um vai fazendo o seu ou vai trabalhando em cima dessa ideia ou todos podem construir juntos o mesmo mas cada um contribuindo fazendo alguma coisa interessante olha esse exemplo aqui que coisa legal aqui ele tem um trabalho que está sendo construído pelo professor em etapas e em cada etapa dessa tem alguma coisinha tiras e pequenos livros e recursos visuais que são trabalhados em cada momento pelo professor em cada aula e os alunos vão montando o seu lapbook com um resumo de tudo aquilo que está sendo trabalhado em sala de aula ao final ele tem de forma visual todo o conteúdo que foi trabalhado ali isso é muito interessante para incentivar o aluno a pesquisar construir o seu próprio resumo de forma criativa colorida e depois de pronto o aluno vai ter vontade de guardar de olhar de revisar de apresentar para alguém o trabalho que ele fez não apenas porque é um bonito trabalho visual mas também e principalmente porque é o resumo de tudo que foi trabalhado em sala de aula pelo professor é algo muito interessante que pode ser bem feito e bem utilizado e isso vai servir de grande motivação para os alunos você escolhe o tema pensa em cada etapa desse tema o que é que vai ser trabalhado ali e vai trabalhando isso com os alunos para eles irem construindo os mini livros os mini visuais que vão ser utilizados e colados numa forma de coleção numa forma de uma pasta que eles vão colecionar todas essas coisas aí é um recurso que pode ser trabalhado na sequência de assuntos e não para ser feito apenas num dia mas pode ser feito ao longo de todo um trimestre cada aula um assunto diferente um aspecto diferente vai sendo feito e colado ali e isso vai ser muito interessante outro recurso visual simples fácil de fazer e que é muito interessante e vai prender muito a atenção das crianças é o trabalho com fantoches ou chamam de teatro de fantoches o que é o trabalho com fantoches é a utilização de figuras e caricaturas que vão ser manipuladas pela mão do professor e que o professor vai estar em oculto fazendo a voz daquele personagem e utilizando o personagem para transmitir alguma coisa para os alunos quase sempre pode ser feito assim o teatro onde vai ser apresentado pode ser feito assim de EVA pode ser feito de tecido preso numa estrutura de madeira ou de canos nada muito complicado pode inclusive fazer uma estrutura de canos e aí você troca o tecido ou o cenário todas as vezes que quiser apresentar uma coisa diferente e pode fazer esses cenários de tecido de EVA ou alguma coisa assim para acompanhar isso claro existem os fantoches os fantoches são bonecos feitos de tecido de saco de papel de esponja de qualquer outro EVA outro material que possa ser utilizado e dentro do boneco vai a mão da pessoa que está manipulando com ele e a mão o fecha com a boca para exatamente você poder usar a mão para a boca do boneco o professor ou aquele que está apresentando não pode ser visto ele vai ficar ali escondido sentado dentro daquela cabine e naquele espaço onde vai ser apresentado aí aparece apenas o fantoche porque se o professor for visto aí isso perde completamente o sentido o aluno pequeno e como ele não tem ainda toda essa construção de símbolos e visuais ele facilmente se identifica com o fantoche e cria no fantoche realmente um personagem e não identifica que aquilo é o professor que está ali trabalhando mas identifica-se e conversa com o fantoche com muita facilidade os adultos os jovens com eles pode ser utilizado também esse recurso mas normalmente eles têm mais dificuldade de reagir ao fantoche de conversar de trocar ideias e tal porque já sabem com certeza que há um adulto ali por trás as crianças têm mais facilidade com relação a isso e aí como é que vai se usar esse fantoche primeiro é interessante que o fantoche tenha um nome e ele pode se identificar dizer ao aluno qual é o nome dele quem é ele o que é que ele faz porque aí o aluno já cria uma identidade uma identificação daquele personagem e o personagem deve ser utilizado como se fosse alguém que está realmente dirigindo-se aos alunos ou ao outro personagem logo se um fantoche está conversando com outro fantoche tem que virar um para o outro se ele está conversando com a classe tem que virar ele para a classe se vai falar com o professor vira para o professor cuidado quem estiver manipulando aqui vamos deixar o fantoche porque ele não está falando aí não ter cuidado com ele deixa ele de boquinha fechada tudo certinho porque o outro aqui está falando pode utilizar junto com o fantoche mais alguma coisa que ele pode ser visualizado também com com a vareta um livro uma bíblia alguma coisa assim então aí vai muito da habilidade do professor da professora de trabalhar com essas questões é importante lembrar que isso aqui também é um recurso para a aula ou seja o professor deve dar a aula e deve utilizar o fantoche para um aspecto da aula onde ele quer interagir com os alunos não é interessante que seja o fantoche quem dá a aula porque o professor tem o seu papel como aquele que transmite conhecimento e o aluno identifica que ele vai receber essa orientação do professor e o fantoche não pode ser aquele que dá a aula mas aquele que interage com a turma que faz perguntas que motiva os alunos a responder a interagir de alguma forma ou que conta uma pequena história ou coisas desse tipo algumas pessoas até usam os fantoches para contar histórias da bíblia já eu acho que a história deve ser contada pelo próprio professor e aí você pode utilizar o flanelógrafo mural tiras ou qualquer outra coisa que você queira e e o professor contar a história da bíblia e aplicar essa história na vida do aluno mas utilizar o fantoche para trabalhar algum aspecto da relação com o aluno e ter até a sua própria historinha o seu personagem mas para trabalhar um aspecto da aula e novamente reprisando é uma uma figura para fixar o assunto e ajudar na fixação na memorização desse assunto nunca deve ser a aula somente a exposição do fantoche mas o professor faz a introdução do assunto depois os fantoches apresentam alguma temática dentro dessa ideia e depois volta o professor a trabalhar com os alunos para fazer a aplicação para fazer a conclusão para encerrar essa questão estes são alguns dos recursos audiovisuais que podem ser elaborados confeccionados pelos próprios professores e esses recursos são simples fáceis de se fazer e há muitos anos utilizados por muitos professores e aqui quanto mais o professor explorar esses recursos mais ele vai ajudar a fixar o assunto são recursos que podem ser utilizados muitas vezes dedique-se um tempo a isso confeccione o seu álbum seriado o seu flanelógrafo o seu mural de recados faça o seu fantoche o seu teatrinho de fantoches confeccione o seu material e você vai utilizar esse material muitas vezes em muitas aulas em muitas histórias e os alunos vão ser conduzidos a uma a uma ideia muito mais interessante da aula muito mais motivadora e isso tudo é muito importante se o professor não tem nenhum acesso a nenhum recurso desse ou prefere e tem em sua a sua disposição o computador ele pode utilizar isso também claro que dentro dos recursos visuais você pode usar ainda filmes pode usar animações desenhos mas tudo isso depende de tecnologia de usar o dvd ou de usar o computador para essas coisas tem que ter uma televisão ou um projetor para ser apresentado além do que precisamos lembrar que se você vai usar um filme ou se vai usar uma animação vai usar um desenho isso tem que ser utilizado como recurso e não pode ocupar a aula toda se a aula tem 50 minutos você vai passar um vídeo de 15 20 no máximo porque tem o tempo de fazer a introdução receber os alunos apresentar a temática que vai ser trabalhada explicar como é que vai ser feito a exposição do filme ou do vídeo daquele que vai ser trabalhado depois assistir com os alunos aquele vídeo e depois trabalhar o que é que nós extraímos dali o que foi que os alunos acharam do vídeo o que eles aprenderam com aquilo quais as conclusões que eles podem tirar e fazer aí uma uma interação com os alunos e fazer uma conclusão o professor não pode deixar o aluno ir para casa simplesmente tendo ideia do filme que ele assistiu ou achar que o filme pode ser a aula não o professor usa o filme como recurso e conclui a aula com as suas próprias com a sua finalização de tudo aquilo e apresentando o que é que aquele filme quis dizer e porque que ele trouxe aquele filme para recurso daquela aula isso é muito importante para nós utilizarmos bem esses recursos nós vamos observar agora algumas técnicas de ensino nós falamos ainda há pouco que não era apenas ouvir e ler que vai ajudar o aluno a fixar o conteúdo mas também e principalmente fazer quando o aluno é envolvido em uma atividade em sala de aula ele vai ser levado a não somente compreender o assunto e lidar com esse assunto mas também de trabalhar esse assunto e isso vai ajudá-lo a fixar muitas técnicas de ensino existem e podem ser utilizadas e antes de falar das técnicas eu gostaria de lembrar que tudo isso vai depender e vai exigir do professor uma coisinha chamada criatividade criatividade é algo que todos nós temos ninguém nenhum de nós nasceu sem criatividade porque a criatividade faz parte daquilo que Deus nos deu aquilo que nós dizemos ser a imagem de Deus no homem quer dizer que Deus compartilhou conosco coisas que só ele tinha Deus tem atributos que só ele possui que são os chamados atributos incomunicáveis que são onipresença onisciência onipotência eternidade mas Deus tem atributos que ele compartilhou conosco chamados atributos comunicáveis esses atributos são aquilo que Deus tem no todo e que compartilhou conosco em miniatura amor bondade justiça e também criatividade porque Deus é o único ser o grande ser criativo do universo foi ele quem criou todas as coisas e deu origem a tudo isso os animais não possuem criatividade os animais apenas reagem a instinto você nunca vai ter você diz não mas tem um animal que sabe fazer a sua casinha é mas ele faz ela naquele formato peça para ele fazer quadrada retangular ou peça para ele fazer uma com três ou quatro entradas para fazer um condomínio de passarinhos que ele não sabe fazer o ser humano foi dotado de criatividade porque Deus compartilhou conosco a sua capacidade criativa claro que uns podem ter mais ou menos mas criatividade sempre é algo que todos nós possuímos e é algo que faz parte do processo mental ou seja nós precisamos pensar idealizar e ver como é que nós vamos realizar todas essas questões a mente ela trabalha nesse processo criativo para produzir coisas segundo aquilo que nós queremos fazer por isso que o processo criativo é algo que é desenvolvido na nossa mente como eu disse ninguém nasce sem criatividade mas tem uns que diz não tem criatividade nenhuma claro alguns tem maior habilidade manual para trabalhar com pintura com gravura com qualquer outra coisa outros podem ter uma menor habilidade mas a habilidade não quer dizer tudo criatividade é como disse um processo mental às vezes alguém que é criativo e sabe o que quer fazer mas não sabe fazer porque não tem muita habilidade então convida alguém que tem habilidade para fazer ou se não sabe fazer na mão vai lá no computador eu queria ter um desenho aqui bem legal de alguma coisa bom mas eu não sei desenhar então o que é que eu faço procuro na internet a figura do jeito que eu quero e utilizo essas figuras é algo que todos nós podemos fazer e precisa ser trabalhado além disso a criatividade ela muitas vezes enfrenta barreiras que são criadas por nós mesmos nós criamos barreira com relação ao desenvolvimento da nossa criatividade na hora que você tem dificuldades em abrir a sua mente para essas coisas a a mente humana ela é mais ou menos dividida em um lado que é mais racional o outro lado que é mais da ação da criação acontece que as vezes eu deixo o lado racional ser tão forte e julgar tudo aquilo segundo a sua sua forma de entender que bloqueio o lado criativo das coisas e aí meu amigo é o seguinte só tem um jeito de desenvolver a criatividade é fazendo todos nós precisamos de estimular a criatividade e a função do professor é exatamente essa de estimular a criatividade do aluno claro que para isso aquela ideia de que a gente precisa entender que o aluno está crescendo desenvolvendo quando o aluno bem pequeno o filho faz aquele rabisco horroroso e aí chega para o papai olha papai o que eu fiz aí o pai vai julgar segundo ele vai comparar aquilo ali com a Mona Lisa aí vai dizer é horroroso mas precisa estimular a criança dizer que coisa linda e o que é olha não está vendo não é um cachorro é aqui a cabeça o rabo aí ah certo é um cachorro que legal muito bem isso é assim com os alunos e nós professores precisamos estimular os alunos a isso aí mas eu quero estimular também você professor a ser mais criativo utilizar mais recursos em sua aula e vá fazendo isso cada dia você precisa quebrar essas barreiras e cada dia ir sendo mais estimulado porque quanto mais você apresentar de coisas boas e novas na sua sala de aula mais você vai perceber o interesse do aluno por sua aula e aí você vai ser também motivado a utilizar mais vezes estes recursos tanto recursos visuais quanto as técnicas de ensino e dinâmicas que podem ser utilizadas para tornar o seu ensino mais criativo mais atraente e não só isso é que nós vimos que quanto mais você explorar os sentidos do aluno mais produtividade a sua aula vai ter e maior fixação de conteúdo vai acontecer logo utilizar os recursos visuais de forma criativa e as técnicas de ensino não é apenas para fazer uma aula bonitinha é para fazer uma aula produtiva e que ela possa ser mais útil para o seu aluno no sentido de que ele possa absorver maior o que foi lhe passado e reter mais isso que está sendo trabalhado por ele então vamos dar uma olhada agora em algumas técnicas que podem ser utilizadas para fixação desse conteúdo para incentivar a participação do aluno e para aumentar a retenção desse conteúdo levando o aluno a fazer alguma coisa a envolver-se com alguma atividade em sala de aula vamos olhar então as técnicas educativas uma técnica bem simples bem fácil de se utilizar principalmente quando você quer apresentar a discussão de algum tema às vezes até algum tema polêmico uma coisa mais complicada é o painel quando eu falo de painel o que é que nós temos aqui primeiro nós temos o moderador que é aquela pessoa que vai conduzir a apresentação que vai controlar como as coisas vão acontecer depois você tem os chamados painelistas quem são os painelistas pessoas convidadas para apresentar seu ponto de vista a sua opinião seu conhecimento sobre um determinado assunto tanto você pode trazer pessoas que apresentem o assunto de forma que sigam a mesma linha de raciocínio se é uma questão bíblica aí não vamos falar aqui sobre o namoro aí você pode trazer um psicólogo você pode trazer um pai que tem experiência você pode trazer um pastor e aí cada um deles vai apresentar o mesmo tema do seu ponto de vista o ponto de vista do psicólogo o ponto de vista do pai o ponto de vista do pastor e eles vão apresentar qual é a sua ideia depois disso conforme cada um tem o seu tema o seu tempo específico para o tema e depois disso o público pode fazer perguntas para os painelistas o público aqui é a sua classe é a sua sala de aula são os seus alunos e os painelistas convidados para isso o professor pode ser o moderador ou um aluno que ele queira utilizar para essa função e aí vai ser excelente exatamente para trabalhar um tema com a ajuda de especialistas de pessoas que possam trazer a sua contribuição o painel pode ser utilizado também em temas mais polêmicos e você pode trazer um painelista que é de uma visão e outro de outra visão contrária e eles vão apresentar as suas visões só que nesse caso aí a ideia não é que seja um debate é um apresenta o tema sobre o ponto de vista dele e o outro apresenta o mesmo tema sobre o seu ponto de vista que é oposto ao ponto de vista daquele outro as perguntas serão feitas e depois o professor vai fechar o assunto com aquilo que é necessário para uma conclusão é interessante observar que se houver um clima mais acalorado aí no painel o moderador precisa trabalhar para dizer que está sendo discutido a ideia e não uma guerra de pessoas além disso se o tema é um tema polêmico e principalmente algo que envolve questões doutrinárias da igreja é muito importante que o moderador feche o painel apresentando qual o ponto de vista da igreja sobre isso para não deixar isso de forma solta você pode trazer alguém que é de um ponto de vista e outro o ponto de vista contrário mas é importante o professor no final dizer olha a nossa igreja adota essa linha de raciocínio segue essa corrente teológica tem esse ponto de vista para não deixar isso o aluno decidir o que é melhor porque ele pode não ter a capacidade de chegar a essa conclusão sozinho outro tema que outra técnica que pode ser utilizada dentro da mesma perspectiva é o painel com interrogadores ele é muito semelhante a técnica anterior apenas apresentando aqui os interrogadores e para que serve ter interrogadores é que no painel anterior nós vimos que havia os painelistas e as perguntas o próprio público pode fazer a eles mas as vezes o público não conhece muito bem do assunto e ele não sabe explorar o assunto com perguntas que possam provocar nos painelistas a continuidade daquilo que eles apresentaram então nesse caso o que é que podemos ter? o painel com interrogadores o moderador vai ter a mesma função de coordenar a coisa o perito ou os peritos são como se fossem os painelistas do exemplo anterior que vão apresentar o seu ponto de vista seja ele concordando ou não e ao invés do público fazer as perguntas aí temos os interrogadores que trouxeram perguntas previamente elaboradas alguma coisa que eles já queriam saber dos peritos e que entendem que isso é necessário para enriquecer o assunto então os interrogadores fazem as perguntas e os peritos respondem sem o público ter a condição de fazer as perguntas que gostaria pode até conduzir alguma pergunta que surgir para os interrogadores se eles acharem por bem fazem para os peritos a pergunta aí é uma forma de você apresentar esse tema e explorar o melhor possível o tema inclusive com as perguntas bem elaboradas com antecedência para trabalhar isso aí outra forma muito interessante de motivar os alunos a participar eu pessoalmente gosto muito de utilizar no seminário nas aulas é o seminário o que é o seminário é quando você o tema que vai ser trabalhado em sala de aula é distribuído com grupos aí o professor faz essa distribuição vai depender de quantos alunos você tem para dividi-los em grupos iguais vai depender de qual é o tema e quantos tópicos esse tema tem para saber quantos grupos de apresentação vão ser montados e conforme a distribuição disso o professor vai determinar quantos grupos são e qual o tema que cada grupo vai trabalhar no seminário nós temos aí três etapas importantes para ser trabalhada primeiro é a preparação o professor não vai passar um seminário para os alunos apresentarem daqui a cinco minutos esse seminário tem que ser apresentado com antecedência a fim de que os alunos possam ter tempo para essas duas etapas anteriores a primeira que é a preparação escolhe o tema faz a pesquisa se usa se vai usar algum visual o visual que vai apresentar confeccionar esse visual e e ter a a pesquisa de tudo isso que vai fazer segundo momento é o momento do desenvolvimento que é aquilo que vai ser apresentado diante da sala e o relatório é o momento que se apresenta as conclusões a que eles chegaram então como é que vai funcionar o professor tem lá três tópicos dividiu esse tópico com os alunos e formou três grupos cada grupo vai ter 15 minutos para fazer a sua apresentação 10 minutos isso é uma aula de 50 minutos o professor tem que fazer a sua abertura depois ele dá 10 minutos para cada grupo se são três grupos e preciso ter ainda uma finalização os temas foram dados com antecedência aos grupos eles fizeram a sua pesquisa confeccionaram os seus visuais e o material que iam utilizar e aí chega agora vamos ouvir a apresentação do grupo 1 todo mundo sentadinho grupo 1 vai à frente e apresenta o seu seminário o tema que o professor nos deu foi esse esse nós trouxemos isso e isso aquilo e tal e concluímos que isso é assim e assim obrigado senta todo mundo agora vamos ouvir a apresentação 2 e aí o grupo 2 depois o grupo 3 e depois no final ou o professor pode fazer as suas considerações conforme a apresentação de cada grupo ou pode deixar para fazer as considerações no final sobre o trabalho que os 3 grupos apresentaram é uma excelente forma de incentivar os alunos a pesquisar um tema e abordar esse tema e como não dá para todo mundo pesquisar a mesma coisa um grupo pesquisa sobre um tópico claro vai se tornar mais mais aprofundado naquele tópico mas depois quando ele assistir a apresentação do outro grupo aí o tópico 2 ele vai absorver também e o tópico 3 o tópico 3 e assim por diante isso vai ser trabalhado outra técnica fácil de se utilizar em sala de aula é a técnica do debate quando nós falamos de debate nós estamos falando de temas que possam apresentar dois pontos de vista diferentes e aí o professor pode exatamente dividir a classe em equipes diferentes e aí cada equipe vai ser orientada a trazer uma elaboração de perguntas para a outra equipe esse pode ser utilizado inclusive para incentivar os alunos a se preparar melhor sobre esse tema porque a ideia seria o que? uma equipe elabora suas perguntas a outra equipe também e na hora da apresentação uma equipe vai fazer perguntas para a outra equipe o professor vai determinar o sorteio das equipes e quem faz a primeira pergunta a segunda e aí a pontuação dessas perguntas e aí na hora cada equipe vai apresentar a sua pergunta para a outra se a outra souber responder a pergunta tem a sua pontuação se a pergunta se a equipe A não gostou da pergunta da B pode tentar questionar a pergunta ou se a equipe B não gostou da resposta da equipe A também vai questionar a sua resposta O professor precisa estar atuando aí para coordenar bem essas coisas para ver como é que isso vai finalizar lembrando que a ideia aqui é incentivar os alunos a pesquisar para debater ideias O professor jamais pode deixar que isso saia do âmbito das ideias para ir para o âmbito pessoal Ali as pessoas não estão debatendo umas com as outras nem mesmo aqui a ideia é debater se o ponto de vista meu está certo ou errado mas é debater no sentido de fazer perguntas para o outro para ver se todas as equipes se prepararam bem dentro daquele tema A ideia aqui é exatamente essa e o professor tem que atuar como moderador para saber conter os ânimos e fazer com que o debate seja produtivo e que as equipes estejam bem preparadas dentro dessa questão Outro fácil método utilizado para incentivar a participação dos alunos é o chamado círculo de estudo O círculo de estudo ele é muito bom quando você tem algum tema que pode ser elaborado trabalhado por muitas pessoas mas que você quer trabalhar individualmente também então como funciona o professor vai entregar para cada aluno um texto ou pode utilizar o texto da própria revista de escola dominical e vai dar um tempo 10 minutos 15 minutos para o aluno estudar sozinho aquele tema pode entregar até perguntas já previamente elaboradas que o aluno deve fazer ao texto e aí ele vai com aquelas perguntas estudar sozinho aquele texto cada aluno individualmente vai estudar depois 5 minutos 10 minutos 20 minutos depois aí reúne em dupla aí agora um aluno estudou sozinho o outro também e os dois vão estudar juntos para trocar ideias do que é que viram ali em seguida diz agora aumenta aí já passa para 4 pessoas aí os 4 vão discutir o que estudaram individualmente e o que estudaram em dupla depois aumenta o grupo para 8 pessoas e aí vai depender do seu número de alunos claro mas a ideia é esse ciclo ir se expandindo começou com 1 depois dupla depois 4 depois 8 16 e aí por diante você vai fazendo vai ser uma forma de cada aluno estudar individualmente o tema e como disse o professor pode dar um guia para conduzir o aluno dentro daquilo que ele quer que o aluno observe no texto e depois esse aprendizado que o aluno teve sozinho conversando com o próprio texto ele vai compartilhar com outro e depois com mais e depois com mais vai se tornar uma coisa bem criativa lembrando que é preciso controlar bem o tempo para que tudo aconteça e dentro do espaço de tempo que você tem para a sala de aula outra forma interessante de se discutir um tema é a chamada discussão circular a ideia da discussão circular é você incentivar os alunos a participar e ao mesmo tempo promover essa comunhão e essa apresentação de todos os alunos porque numa sala de aula às vezes o que acontece é tem aquele espertinho que quer participar o tempo todo imagine o professor que vai utilizar o método de perguntas e respostas ele vai fazer perguntas à classe e a classe vai responder e ele apresenta mais perguntas e por aí vai o que acontece muitas vezes é que tem aquele espertinho ou mesmo o aluno que é melhor preparado que fica participando o tempo todo toda hora ele levanta a mão ele quer responder e ele acha bonito aquilo porque ele gosta de participar ótimo isso é muito bom mas às vezes tem aquele outro aluno que não diz nada entra mudo e sai calado da sala de aula e não participa em nada o professor dentro de uma interação com os alunos precisa incentivar esse aluno a participar também mas uma forma interessante de provocar a participação de todo mundo é a discussão circular porque forma-se um círculo e aí cada um vai ter a sua participação agora é o aluno um aí é a vez do aluno um perguntar responder dizer aquilo que ele sabe daquele tema depois o aluno dois e assim por diante você vai trabalhando em círculo é interessante porque os alunos estão olhando um para o outro isso já provoca aí uma interação interessante e é interessante porque cada aluno vai ser incentivado a dar a sua contribuição para aquele tema e cada um vai expor a sua sua questão sua opinião sobre essa questão aí até que todos tenham participado e todos tenham dado a sua contribuição lembrando e no final o professor fechar com a sua conclusão para que o assunto fique bem amarrado outra forma interessante de se trabalhar é o estudo em grupo estudo em grupo é quando você vai distribuir o assunto em grupos e dar atividades para cada grupo dentro daquilo que eles vão trabalhar é muito bom para quando você tem principalmente uma classe maior claro que se você tem uma classe com três alunos você vai dizer vamos nos dividir em grupos como vamos dividir em grupo uma classe com três alunos é muito mais interessante quando você tem uma classe grande uma classe com 30 com 40 alunos ou mesmo com 20 aí é mais complicado você conseguir trabalhar imagine fazer um círculo com 40 alunos vai ficar um círculo muito grande com muita gente para participar para perguntar então dependendo do tamanho da sua classe pode ser mais interessante o estudo em grupo você tem aqui os alunos distribuídos conforme o número de alunos que você tem nunca é interessante um grupo grande ah eu tenho 30 alunos vou fazer três grupos de 10 pode ser até que já seja muita gente para discutir ali ou se eu tenho 40 alunos vou dividir em dois grupos de 20 não vai funcionar porque 20 pessoas vai formar um grupo muito grande para discutir entre si vão acabar não chegando a conclusão nenhuma e evoluindo muito pouco mas se você consegue formar grupos de 4, 5, 6 aí são grupos interessantes o que é que você faz você dá parte do assunto para cada grupo e cada grupo vai discutir entre si aquele tópico aquele tema aquilo que o professor deu lembrando que nesse momento o professor precisa acompanhar o que está sendo feito eu gosto muito de usar também o estudo em grupo e aí como é que eu faço separo os grupos já trago previamente elaborado os temas conforme os grupos que vão trabalhar às vezes até perguntas para um estudo dirigido dentro do grupo e aí separa-se o grupo entrega o tema de cada um e aí eu vou lá e aí como está o que é que já elaboraram o que é que estão fazendo tem alguém tomando nota o que é que que vocês já já concluíram aí vai no outro grupo vai no outro grupo essa não é a hora do professor ir tomar água ir passear e achar que a turma está lá sozinha não você é o professor que está dando aula apenas está incentivando a participação dos alunos vai em cada grupo acompanha o que estão fazendo como estão realizando qual o caminho que estão seguindo porque de repente pode ser que alguém conduziu o grupo num caminho completamente diferente do que era o assunto proposto e aí traz de volta o grupo para o assunto e vai trabalhar isso do jeito que cada tema vai estar sendo elaborado e ao final do estudo em grupo é interessante que cada grupo compartilhe com os outros aquilo que eles concluíram porque cada grupo estudou um tópico do assunto logo os outros tópicos não foram vistos por aquele grupo então o grupo 1 estudou o tópico A o grupo 2 o tópico B o grupo 3 o tópico C depois cada um apresenta como viram o assunto e a que conclusão chegaram e isso vai fazer com que todos compartilhem aquilo que foi estudado dentro daquela ideia uma outra forma de trabalhar um assunto e aí principalmente quando é um assunto que você quer aproveitar de alguém que tenha muito conhecimento dentro dessa área e é um tema que você não precisa da interação muito forte dos alunos é uma conferência aí a conferência pelo que o próprio nome já está dizendo requer um conferencista que é um especialista que é alguém que domina bem aquele assunto e ele vai ser convidado para expor o assunto claro que ele vai usar o método expositivo mas nada impede ele de usar o método expositivo com recursos visuais que possam acrescentar o entendimento desse assunto o conferencista vai trabalhar apresentando o assunto e dando a sua participação a sua conclusão e tudo mais normalmente numa conferência não há participação do grupo o público em geral a classe não tem a oportunidade de fazer perguntas ao conferencista porque a ideia é dar todo o tempo para ele expor o assunto aproveitar-se dessa capacidade de conhecimento que esse conferencista tem sobre aquele tema que está sendo abordado mas se eu quero que haja uma interação maior aí a gente pode fazer a outra técnica utilizar a outra técnica que é o simpósio simpósio nós vamos ter o grupo que aqui está ouvindo os simposistas pode ser um, dois, três ou um especialista que foi convidado para apresentar um tema e você tem um grupo formado por alunos que é um grupo que vai elaborar uma síntese então como funciona é como se fosse uma conferência o tempo é dado para o simposista apresentar a exposição do seu assunto ele vai falar usar visuais apresentar o que ele tinha para apresentar só que o tempo dele vai ser um pouco menor do que na conferência porque depois que ele terminar de apresentar aí um grupo de alunos que já foi previamente escolhido eles vão estão ali tomando notas daquilo que o simposista apresentou e aí vão apresentar para a turma uma síntese é interessante primeiro para você ter alunos participando e atentos ao que está sendo apresentado porque uma coisa é você simplesmente assistir e outra coisa é você assistir uma palestra tendo que apresentar um resumo do que foi a palestra depois e é interessante inclusive para verificar qual foi o nível de entendimento dessa turma porque às vezes o conferencista apresentou aquele tema foi embora e não ficou muito claro para os alunos isso aí já no simpósio o simposista apresentou o seu assunto e alguém fez um grupo fez uma síntese para dizer o que foi que entendeu daquele assunto e apresentar de forma resumida aquilo que foi trabalhado aí inclusive pode ser como no painel mais de um simposista apresentando o tema outra forma semelhante de se trabalhar é quando nós temos o fórum o fórum é utilizado quando há um debate de ideias e aí nós vamos ter o moderador que pode ser o professor como nos casos anteriores também ele vai ser alguém que vai conduzir essa coisa aí vai ter os expositores pode ser dois pode ser três que vão apresentar o tema a ser debatido e depois o grupo de síntese que vai apresentar o que foi que eles chegaram a essa questão a ideia aí no fórum é nós utilizarmos esse método principalmente quando você tem assuntos que podem ser trabalhados com ponto de vista diferente cada expositor vai ter a oportunidade de apresentar o seu ponto de vista e depois o grupo de síntese vai dizer a que chegou qual a conclusão que eles chegaram de cada exposição que diante de cada exposição ali que foi feita outra forma muito interessante principalmente se você tem uma turma que já tem algum conhecimento do assunto mas quer que esse assunto seja bem compartilhado com todos é o que se chama de trocando conhecimentos é interessante fazer isso aqui principalmente o sucesso desse método vai estar na distribuição das equipes precisam ser equipes bem distribuídas com quantidades certas você pode ter se você tem uma classe com 15 alunos pode ser 3 equipes de 5 se tem uma classe com 16 alunos aí pode ser 4 equipes de 4 e assim por diante como é que vai funcionar essa questão você vai o professor vai distribuir o tema com as equipes cada equipe vai trabalhar o seu tema então aqui nós temos 16 alunos distribuídos em 4 grupos de 4 esse grupo 1 esse grupo branco vai trabalhar um ponto um tema o grupo verde outro o azul e o laranja cada um vai trabalhar e aí tem 15 20 minutos para discutir dentro do grupo aquilo que está sendo apresentado depois o que é que faz cada membro de um grupo vai sair para formar junto com outro um novo grupo ou seja agora em cada grupo nós temos um componente de cada um dos grupos anteriores um branco um azul um laranja um verde e agora cada um vai apresentar o que foi discutido no grupo anterior e aí vai surgir agora uma nova discussão já do assunto todo porque antes cada um teve a sua participação num tema apenas e agora ele vai trazer esse tema para debater com outros alunos que trabalharam os outros temas e aí isso vai provocar uma distribuição desse assunto de maneira que nós tivemos aí duas discussões uma de cada tópico e a outra do assunto completo dentro desses grupos claro que o professor precisa depois fechar isso e encerrar com a temática bem definida ou a outra forma interessante de você trabalhar um tema é através da dramatização a dramatização pelo que o próprio nome já está dizendo é quando nós usamos recursos cênicos e teatrais para apresentar um determinado tema para isso claro com antecedência o professor precisa separar um grupo de alunos que possa ter habilidade para isso eles vão elaborar uma pequena dramatização em cima do tema que está sendo proposto para aquela aula e o professor vai incentivar e trabalhar isso aí dentro do tema que vai ser apresentado lá claro que a peça apresentada é um recurso para aumentar o nível de aprendizagem da turma não é só uma peça para a gente achar bonito e dizer viva parabéns o pessoal faz uma peça bonita de teatro não a peça tem que ser apresentada como recurso da aula para motivar os alunos a se envolver com aquele assunto e para trabalhar bem essa questão e vai depender da quantidade de alunos que possam estar envolvidos em tudo isso e depois disso a apresentação é feita e aí as discussões precisam acontecer e a finalização do assunto e vão discutir agora o que foi visto na peça e o que é que eles absorveram disso e a que conclusão chegaram outra forma de termos um tema bem trabalhado é a chamada mesa redonda o que é a mesa redonda é muito parecido com o fórum mas é quando você tem aí uma oportunidade de os alunos mesmos trabalharem esse tema e exporem essa questão nós vamos ter aí um coordenador um moderador que vai conduzir a questão expositores pode ser até quatro expositores e uma equipe de síntese com no máximo três pessoas aí o moderador vai controlar o tempo de cada um cada expositor vai apresentar o seu ponto de vista a equipe de síntese vai apresentar a que conclusão chegaram e depois as perguntas do público para os expositores isso vai aumentar muito a a exposição do tema e a participação dos alunos vai ser motivada todas essas questões aí uma técnica utilizada desenvolvida por J. Donald Phillips e que tem sido muito utilizada pelo mundo afora é a técnica Phillips 6-6 isso quer dizer o que? seis pessoas vão discutir um tema durante seis minutos é preciso ter cada grupo ter um líder que vai ser orientado sobre como é que a coisa funciona e aí esse também pode ser o mesmo líder ou outra pessoa que vai funcionar como o secretário relator daquele grupo aí como é que funciona o grupo vai ser formado e cada grupo vai receber qual é a temática que ele vai trabalhar e o professor vai dar seis minutos para esse esse tema ser abordado naquele naquele grupo e quando o grupo trabalhar o tema e reunir as ideias e essa coisa toda aí aquele aluno que vai que foi escolhido como relator ele vai apresentar quais foram as questões concluídas por cada grupo ter esse tipo de participação queridos é muito importante para dar a cada pessoa oportunidade de participar de se envolver e aí você vai estar estimulando os seus alunos também a uma capacidade de síntese de saber rapidamente resumir um tema para ser apresentado e isso é tudo muito bom semelhante a essa ideia e parecida com a que já vimos mas um pouco diferente é o chamado intercâmbio acumulativo como é que ele vai funcionar nós vamos ter também grupos separados cada grupo vai ter também o seu representante que vai fazer as anotações e a síntese do pensamento daquele grupo então nós vamos ter um tema que vai ser apresentado esse grupo vai trabalhar um ponto de vista esse grupo vai trabalhar o outro ponto de vista e durante o tempo que o professor determinar o grupo vai trabalhar ali e o que foi escolhido como secretário relator do grupo ele vai tomar nota de tudo aquilo que o grupo está pensando e dividindo e compartilhando quando terminar essa parte o que vai acontecer o secretário desse grupo vai compartilhar com outro grupo o que foi que o grupo discutiu naquele ponto de vista e o secretário desse grupo vai compartilhar com outro grupo o que esse grupo discutiu depois desse momento em que eles vão dizer ao outro grupo quais foram as questões trabalhadas lá e a que conclusões chegaram a discussão continua agora cada grupo vai continuar discutindo só que discutindo o que eles discutiram baseado também no ponto de vista do outro grupo que foi trazido então você vai enriquecer muito esse debate porque você tem um debate antes separado e depois o mesmo grupo continua debatendo mas agora sabendo o ponto de vista do outro grupo que trabalhou lá e tudo isso claro com o acompanhamento a supervisão e a orientação do professor outro interessante forma de juntar essas duas coisas ou seja como se fosse a dramatização e uma apresentação de um tema é o jogo de papéis a técnica de jogo de papéis consiste em convidar alunos para representar alguma coisa como se fosse uma peça mas que depois isso vai ser trabalhado também pelo grupo então os atores são convidados para apresentar e aí não precisa ser necessariamente uma coisa mais elaborada de teatro com cenário com vestimentas mas na verdade vai ser dado um tema e pedido esse grupo que apresente ali como que uma enquete daquilo que é o tema que foi dado para eles aí os alunos esses atores vão ter que ver discutir entre si qual é a melhor forma de apresentar essa questão ir lá e apresentar esse tema e mostrar em alguns minutos a peça que eles montaram em cima desse cenário depois o grupo vai fazer perguntas ou vai discutir aquele que foi ali apresentado o jogo de papéis ele é muito bom quando você tem um estudo de caso quando você tem um assunto ser trabalhado que seja alguma coisa que possa ser discutida em sala de aula então vamos pegar aqui o caso de uma situação bíblica meio confusa jacó e exaú e vendeu a primogenitura e enganou o irmão e como é que foi aí alguém vai lá faz a encenação depois traz aqui e debate essa questão ou melhor ainda se você tem um tema por exemplo o aborto ou uma uma questão complicada de alguém que se viu numa situação ética que teve que tomar uma decisão difícil e aí agora o grupo faz a apresentação a encenação para mostrar qual era o clima de tensão que havia naquela questão ética envolvida e depois o grupo vai discutir sobre aquilo que foi apresentado se o professor chegasse simplesmente lesse uma história um estudo de caso e passasse para o grupo discutir era uma coisa mas se ele convida alunos para representar aquilo lá isso se torna muito mais interessante e a participação dos alunos vai tornar isso muito mais criativo grupo PAC é quando você tem a oportunidade de um tema que de alguma forma seja conhecido do grupo aí não pode ser um tema novo que eles não dominam mas que você quer incentivar o grupo a saber como lidar e trabalhar com esse tema basicamente você vai dividir a turma em quatro grupos mais conhecido ou que você não pode ser